Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara e hoje eu tô aqui no Tô Calais pra contar a história de quando eu fui na neve e quebrei meu braço. Foi triste. Então, bora lá! Então, era uma vez, todo mundo estava dormindo e chegou a hora de acordar. E era um lindo sábado. Ai, despedador, socorro, socorro! Ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Oi, 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 que aconteceu? O que aconteceu? Foi despertador, né? Acho que sim. Vamos acordar as crianças. Maria! Maria! Maria, acorda! Oi, mãe. Boa noite. Maria! Oi, mãe, o que aconteceu? Bom dia! Tô com fome! Ok, vai acordar o João Pedro. Tá. João Pedro, acorda! João! Ô, João! João, acorda. Vamos tomar café, vem. Vou, vamos, Gibson. Fazer café pras crianças. O que você quer comer, João e Maria? Eu quero comer um ovo frito. Eu quero comer um ovo frito também. Tá bom, vou ver se tem ovo. Eu esqueci de comprar ovo. Tem morango, serve. Pode fazer o misto pra mim, mamãe? Então, também não tem queijo. Nossa, amor, você não fez compra, não? Você que faz compra, tá? Ó, tem milho. Alguém quer milho? Eu adoro milho cozido, pode ser. Eu também quero. Tá, então vai ser milho cozido. Ok, vou colocar aqui. Pronto, tá pronto. Aqui, Maria. Seu. E agora do JP. Ai, que delícia. Ok, agora a gente pode sair, né? O que a gente pode fazer pras férias? O que, amor? A gente pode ir pra neve. Sim, eu quero ir pra neve. A gente pode ir pra neve. Sim, eu quero ir pra neve. Eu prefiro ficar em casa jogando videogame. Vamos pra neve? Vamos fazer a mala? Ó, o que a gente tem que colocar nessa mala aqui? Então, a gente não tem muita roupa. Então, o que a gente coloca? Maquiagem. Porque a gente não tem roupa. Aí, coloca essa maquiagem aqui. E a roupa a gente compra lá, porque lá é roupa chique. Porque a gente não tem roupa de frio. Então, a gente compra lá, tá, filha? Tá, mamãe. Então, a gente tá pronta? Você vai levar um potinho de maquiagem mesmo? É, é isso que a gente tem, né? Vamos levar a câmera também? Vamos. Então, é só isso, filha. A mala tem que ir vazia pra gente comprar muita roupa de frio. Ok, pai. O que a gente pode levar? Eu não sei. Pergunta pra sua mãe. Ô, mãe. O que foi, filho? O que a gente pode levar? Eu não sei. Pergunta pro seu pai. Ô, pai. O que a gente pode levar? Ah, a gente pode levar uma bola? Tá ótimo. Vamos brincar de bola na neve. Pronto. Nossa mala tá pronta. Ok, todo mundo tá pronto? Sim, todo mundo tá pronto. Ok, então vamos pro aeroporto? Vá, mãe. Vá, mãe. Mãe, a gente já tá chegando. Mamãe, a gente já tá chegando. Filha, a gente ainda nem entrou no avião. Vamos aqui pra fila. Vamos entregar os quatro passaportes. Esse. Aqui, moço. Esse. E esse. Tá aprovado? Tá, aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Tô muito feliz, mamãe. Aqui o passaporte. O outro passaporte. E o outro passaporte. Ok. Tenho um bom passeio. Então vamos. Yay. Ok, onde a gente senta, papai? É, acho que é você com a sua mãe e eu aqui com o João Pedro. Pronto. Gente, é o cachorro que tá pilotando. Mãe, tem comida. Posso? É, 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 é quanto? É quantos reais? É, eu acho que é doze. Meu Deus, é muito caro, mas pode sim. Yay, comida! Moço, eu quero um donut, um suquinho, um abacaxi, uma melancia, uma banana, uma maçã, uma pera, um hambúrguer, um outro tipo de hambúrguer e leite. Filha, isso vai dar quanto? Moço, quanto é que é? É uns cem dólares. Mãe, é cem dólares. Nem que a vaca tuça. Não pode não. Cancela, cancela tudo, moço. Ah, mamãe, eu tô com fome. Não, dorme que a fome passa. Senhores passageiros, a aeronave com destino a neve irá pousar em dez minutos. Por favor, apertem os cintos. Uau, 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 uau. Mamãe, o cachorro falou. Tem um cachorro pilotando a nave, mamãe. Mas eu tô muito feliz, mamãe. Mamãe, tô feliz, mamãe. É meu sonho. Senhores passageiros, obrigado por voar com a gente. Uau, 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 uau. Mamãe, é o cachorro falando. Você entendeu o que ele disse? Não, filha. Eu também. Então, gente, esse foi o vídeo. Essa foi a minha viagem. Na verdade, essa foi a primeira parte. E coisas boas e ruins aconteceram, né? Eu quebrei meu braço nessa viagem. Então, se inscreva no canal pra acompanhar todos os vídeos dessa série. Um super beijo. Tchau.